Ana Paula Alves permanece conosco e a gente dá sequência a esse trabalho lindo que ela trouxe, a opção do craquelê rústico e aí aqui ela deu também um ar romântico para a peça, ela fez toda a lateral da caixa, usou a textura que nós também ensinamos como você deve aplicar na sua casa, no bloco anterior e agora tem mais dicas, deixa eu aproveitar só essa imagem fechadinha, mostrar a lateral dentro da caixa, o fundo o pessoal sempre pede, né Tati, mostra sempre a caixa inteira, então a gente vai se mostrar e é legal esse retorno de vocês, e o turminha, o que vocês querem que a gente ensine, como é que vocês querem que a gente aqui mostre as peças, o interno então, olha que lindo, o carimbo, uma meia pérola, essa é uma caixinha porta chá, mas ela não está identificada para chá, se você quiser usar para biju, dá para organizar os nossos acessórios, linda, agora a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão da tampa, a gente vai reproduzir numa plaquinha de MDF, mas o que a gente vai executar na plaquinha é exatamente o que ela executou na tampa da caixa, isso mesmo, então Tati, na tampa, o que eu fiz? Eu dei uma mão de base para o artesanato, como sempre, lixei, e eu dei duas mãos da tinta off-white, que é um branquinho mais para o provençal, tá? Então aqui, logo em seguida disso, eu já fiz um estêncil, eu fiz um fundo primeiro de estêncil, com a tinta terra seca, eu pego um pouquinho da tinta, misturo no pincel e eu tiro num papelzinho, tá? E aqui é bem aleatório, eu vou preencher bem suave, alguns pedaços, não precisa se preocupar que o estêncil esteja inteiro, pode ser qualquer estêncil de texto, se você não quiser estêncil de texto, pode ser arabesco, é um trabalho bem livre, vai ficando bem suave, falta um pedacinho aqui, a gente vai preenchendo, um pouquinho mais de tinta, sempre, não pode esquecer de descarregar o pincel, ainda mais quando a gente quer só uma sombrinha, que é o caso aqui do trabalho, eu vou deslocando o estêncil e vou preenchendo. Eu vou tendo um fundinho, tá? Eu já tenho o meu fundo todo pronto. Aí a gente pode partir para o carimbo, tá? Aqui eu optei por um carimbo de cantoneira e uma dama, tá? Só que a dama eu não vou aplicar na peça, eu vou aplicar numa plaquinha que vai centralizar na peça. Então eu vou aplicar a dama aqui nesse centro e fazer os carimbos nos cantos, ou a cantoneira nos cantinhos. Eu vou pegar aqui a minha tinta terra seca, eu vou esticar numa outra bandejinha, tá? Bem esticadinha. Toda vez que for carregar o carimbo, é bom esticar a tinta. Eu olho se tá bem carimbadinho, mas tenho sempre um papel de segurança para verificar se pegou tinta nele todo. Ó, tá ok. Então eu volto aqui, carrego e já posso ir para a peça. Posiciono, pressiono e já posso tirar, tá? Toda vez que eu vou carimbar, eu estico a tinta de novo na minha bandeja. Esse de cantoneira, ele é bem versátil, né? Você pode usar ele em diversas opções aí de peças. Ele vai ficando assim, bem bonito. Vou fazer os dois cantinhos rapidinho para a gente poder fazer a dama. Sempre carregando, né? Isso, sempre carregando. Carimbou, vem, estica a tinta. Isso, estica a tinta. Carrega. Para você ter uma carimbada perfeita, né? Essa peça tava na vitrinha da Mega lá, fez bastante sucesso, por isso que optei em trazer ela. Porque teve bastante perguntas sobre o craquelê, porque é diferente, né? Um craquelê diferenciado do que usualmente as pessoas têm feito. Ficou bem bonita. Então a gente já tem os quatro cantos carimbadinhos, tá? E aí eu vou partir para a plaquinha central. Mais um pouquinho de tinta. Eu pego a minha dama. Pressiono. Dou uma olhadinha. Sempre teço no papel. Ela vai ficando bem linda. O desenho do carimbo já é bem vintage, né? Então ele já dá um efeito bem bonito. Vou centralizar a minha plaquinha. Pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser oval, tá? Pode ser qualquer tipo de plaquinha. Só para dar um detalhe na peça. E aí a gente tem o carimbo perfeito. Achei legal a ideia que você combinou, né? Com a meia-perla. Isso, fica bem romântico, né? E as flores de papel. Isso. Eu já trouxe prontinha, mas você pode fazer de papel, pode fazer de tecido, tá? Com a tinta rosa bebê, eu quis dar um acabamento. Eu pego uma bonequinha de esponja. Vai ter a famosa trouxinha. É, a trouxinha que a gente gosta bastante. E eu vou aqui, ó. Vou sombrear toda a volta da plaquinha. Para que ela não fique tão fundida aqui. Tá. Tá? Você vê que o carimbo já está praticamente seco, né? E eu faço isso também em toda a borda da tampa. Tá bom? Eu vou pular essa etapa da borda para a gente ter tempo de colar os adereços. Tá bom, Tati? Então aqui, ó. A imagem da caixinha é pronta. Aí aqui, ó. Com uma colinha de silicone, eu trabalhei as meias-pérolas. Pode ser meia-pérola, pode ser aquele chatom de metal. São bem delicados também. Um pouquinho aqui. Eu vou fazer três meias-pérolas aqui. Aqui eu estou trabalhando o silicone frio, tá? Mas se você quiser trabalhar o silicone quente. Aí a gente, com o mesmo silicone, cola essa plaquinha e parte para mais decorações. Aqui eu vou ter as minhas florezinhas de papel. Você vai colocando em toda a borda. Pode colocar dentro da florzinha ou por fora mesmo, aquelas mini rosas de papel também. Tá? Parabéns, Silvana. Mais uma bela ideia. Eu vou até mostrar mais uma vez a peça pronta. Aqui nesse contorno da caixa embaixo, a gente lá usou rendinha e depois um cordão de pérolas. É, aquele cordão interiço, né? E a rendinha, ela é bem fininha. Que cola você usa para fixar? Fixei com a mesma cola. Trabalhei tudo com o silicone frio. Perfeito. Tudo com a silic cola. Contatos da nossa convidada, nós vamos divulgar a partir de agora. Qualquer orientação que você queira receber, qualquer dúvida que você queira tirar, pode falar aí direto com a Ana. Muito obrigada, viu? Obrigada. Por mais uma dica e também aí pela peça que você nos cedeu para sortear. Obrigada a você, Tati. Beijo, Ana. Boa viagem de retorno. Obrigada. Beijo para todo mundo. Eu queria mandar um beijo para todo mundo. Beijo para minha filha, que está em casa lá assistindo a Paloma. Paloma, beijo da Tati também para você. Obrigada, meu amor.